Muitos amigos que eu reconheço gostarem de mim, destacam que tentar mudar essa política é tempo e vida perdida. Eu agradeço o carinho e o amor desses amigos, mas eu não encontro oxigênio, eu não encontro motivo de viver, eu não encontro alegria de sair da cama se eu não encarar esse desafio, se eu não insistir mais, se eu não tentar ainda mais. É isso que me dá ânimo, que me dá alegria, que me dá respaldo, que me dá vontade de ir adiante. Então é por esse motivo que nós vamos insistir, que nós vamos continuar com uma postura diferenciada, prezando por ética com liberdade. Legenda por Sônia Ruberti